Amigos telespectadores da TV Guarani, estamos aqui na Cidade de Barreira. Alex, ultimamente a Cidade de Barreira está muito violenta. O índice de homicídio, o índice de assassinatos, o índice de assaltos e até o índice de acidentes nessa região está inacreditável. Nós estamos aqui na Cidade de Barreira de volta para relatar uma tentativa de homicídio. Como vocês podem ver nas imagens de Edenilson Almeida. Edenilson, nós estamos aqui falando de um comerciante, um comerciante que veio ser assassinado nessa noite de quinta-feira. Os policiais do Ronda do Quarteirão vieram ao local. Agora tem a equipe também da Guarda Municipal de Barreira resguardando o local e ajudando nesse trabalho. E Alex, ultimamente a Cidade de Barreira está muito violenta. Pessoas a cada mês, a cada semana estão sendo violentadas aqui na Cidade de Barreira. As informações, eu vou tentar aqui conversar com os pessoais aqui que trabalham na Guarda Municipal. Eu estou falando aqui com o Carvalho e a Rita de Cássia. As informações, Carvalho, passa mais informação para a gente. As informações foram só que ligaram para a gente, falando desse homicídio. Ao chegar, já há paixões populares no local, foram pedidos para eles serem afastados do local do crime. A polícia chegou e saíram de dirigência. A gente só vai ficar aguardando enquanto a perícia chega. Só poucas informações até o momento? Poucas informações. Aí provavelmente falam que foi assalto, mas não sabe. Sabe-se que foi um tentativo de assalto, segundo a população, foi um tentativo de assalto. Bandidos chegaram e tentaram assaltar esse comerciante. E felizmente, segundo a informação de populares, ele veio reagir ao assalto. Não sei se ele reagiu. Só que, segundo a população, foi um assalto. A gente chegou e se deparou com essa cena. Pronto. Tá aí, essas são as informações. Obrigado, Carvalho. Eles que fazem parte aqui da Guarda Municipal da cidade de Barreira. Alex, o índice de homicídio na cidade de Barreira está inexplicável. Pessoas, dessa vez, foram comerciantes. Conhecido na cidade aqui, bem conhecido. A idade dele, vou só tentar perguntar aqui mais uma vez. Carvalho, a idade dele tem até um momento aqui? 55 anos. 54 anos? Foi? 54 anos. Essa é a idade do comerciante. A noite de quinta-feira, marcado por violência. Mais um homicídio. E é como o senhor fala, a bruxa está solta nessa região. Então, eu volto com você. De imagem de Edenilson Almeida, de Bruno Souza, para a TV Guarani.